Aí Aldinho, sangue bom, eu te considero porque você é pica na da estação Aí na moral tu mora o martelo, Aldinho chegou, esconde o chingelo Aí Aldinho, namorado, tá tomando, namorado eu vou além Você do lado da tua mina, eu não sei quem é quem Porque eu fiquei, eu te considero, não sei quem eu não tiver Depois que euakes, eu não sei o que você mora, não sei quem me ��, mas eu não sei quem é quem é quem é quem, 210- Spotlight Associaçãoção a fã monarchista de uma criança, não sei quem Foi baker, gente, o branco ficou . 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 que ele chega, olha só, é sorrisinho de pão de gueiro, aí, como é que você gosta da mulher, com a mulher diferente, mano, você pode não bater, eu tô bem catuado e campanha, fiquei com olho doidão, pensei que você era irmão de Gasparis, porque você é igualzinho, você é deficiente, meu parceiro, todo seu patinho, o meu cristal e sempre é sem mágoa, eeeh, Rock Lee, gostei que tu deixou que ser a barba, aí, igual o Rock Lee, com a mulher o meu parceiro, você não é official, sabe o porque? eu vou te dizer, se você fosse oable, toma aqui, uuuuuh, no outfit de karate, o Paulo, pelo menos Maori, né, o cara tem que dar pra senar, sabe o porquê? eu falo pra tu, o melhor diferente, mano, eu quero ser válido puta furo, eu falo pra tu, você não tá tudo junto meu aperture Se você cata o alto separado, manda o alto pra cata lá na frente e na baixa. E o senhor não abre, o senhor não abre. É melhor do alto na frente. Pode ser 25, 45, 45. Quando é do alto, é melhor do alto na frente. Não sei que é o portão. A melhor visão é pegar o alto lá na frente. Não, aqui é melhor de mim na frente. Não, aqui é melhor de mim na frente. É melhor do alto na frente. Sem celular, bró. 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 Só por causa disso, vai remap de MC Marcinho. Tá ligado? Não, não, não. Ah, 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 ah. Então já é. Ah, ah, ah. A boca no chinelo se foi, Viva o outro. Criadinho, a choro, ladrão. Mais uma vez eu vou repetir. Eu acho que é isso. O neguinho para de roubar chinelão. Agora eu vou te dar o papo, mano. MC dentinho. Tá chegando aqui, mano. Não rouba chinelo nem sapatinho. Tá ligado, meu irmão? Se liga nessa levada. Tá ligado? A sua ideia tá muito ultrapassada. Aí, meu irmão. Falou essa porra? Hoje eu vou ser o vídeo. Só ocil é que tá apaixonado. Terceiro! 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 Um minuto e meio Parada de muçulmano, vou te falar É porque eu peguei a sua firma Deu uma bebada que ele falou O que é o papo? O bagulho é sério, não mora O dente esculhado Me ensinando o que? Para de palhaçada Que ela botou a poma do seu grupo A rostice, vamos ter ensinado Então, erga, erga Senta na boneca É o dinheiro, tem cabelo e gosta de mulher Caraca Atenção 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 O moleque que quer cano Aê, por isso que cê não conta no rig Cê bota de cano no cu e recomenda a time Ah, pelo amor de Deus Eu calculei, eu te mostro agora que você se comprou Sua, defa, caralho, é magrelo Vai tomar, tá aí, você tomou a marqueta Vai, a cozinha de arruela, você ficou confuso E você tomou um prêmio até ele virar parafuso Prêmio de parafuso O cara vai tomar o que for essa A cabeça, e-mail, eu te ir Vai, e-mail, você é livre, assim já está Aê, a batalha da estação, parceiro E a decisão é com vocês Com o único grande família da batalha do time Marulho, para quem gostou mais da rima do MC Dente O MC Aldinho O MC Aldinho O MC Aldinho